Eu estou aqui na terceira Conferência Nacional de Economia Solidária em Brasília. Esses produtos são fabricados por associações e cooperativas de economia solidária. Tem estande de todas as regiões do país. Um dos grandes objetivos dessa conferência é debater o Plano Nacional de Economia Solidária. Nesse momento, no Auditório Master, está acontecendo uma mesa temática que debate sobre o Brasil e a economia solidária.